E olha só, tem um, aí também algumas imagens pra gente mostrar, enquanto a gente prepara aqui também alguns livros, porque isso, ele trouxe pra gente, o Julio Ima Silva lançou essa semana passada o livro A Nova Televisão é Regional e vai trazer aqui pra gente um pouco mais sobre essa obra, teve o lançamento feito especialmente num evento de uma manhã aqui dentro do Grupo Meio Norte de Comunicação, o que é bem interessante, né? Então, os primeiros a verem o livro foram justamente aqueles, os colaboradores, os funcionários, aqueles que fazem parte dessa história, assim como você, né Julio Ima? Bom dia! Bom dia, e esse aqui é o seu, viu? Uau! A Bíblia da televisão fialiense, gente! Olha que sensacional! O estudo sobre a proposta da regionalização midiática da rede Meio Norte. Primeira pergunta, porque, né, a largura do livro, ela chama bastante a atenção. É o resultado de um estudo de quanto tempo? Dois anos. Foram dois anos de pesquisa no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Piauí. Quero agradecer desde já, faço sempre questão de agradecer a minha orientadora, a professora Samanta Viana Castelo Branco. Ah, Samanta, maravilhosa! E foi, assim, sensacional comigo durante a pesquisa, porque tem que ter muita paciência, né, pra poder orientar. E ela tem essa qualidade. Esse dom, né? E conta pra gente um pouco, porque a primeira pergunta que você faz no livro é justamente, na verdade, o título. Exato. Ele nos instiga, né, a nova televisão é regional. Quando a rede Meio Norte se tornou uma televisão independente, pra quem não sabe dessa história, né, nós já fomos filiados de algumas televisões nacionais. Mas, realmente, foi a pioneira ao se tornar regional, trazendo uma nova proposta pro mercado da comunicação do Brasil, não é isso, Julimar? E, assim, essa pergunta, a gente já ouviu falar de que o jornal iria acabar, que com a televisão, o rádio iria acabar. A gente já ouviu essas perguntas. Então, eu fiz questão, foi uma provocação também, porque está havendo uma transformação da forma como se vê televisão no Brasil. E foi exatamente por isso que eu fiz logo essa pergunta no título, porque a forma de se comunicar, ela mudou muito. As televisões de referência, elas continuam aí, existindo, porém, a internet, ela veio com tudo também. Também. E a televisão regional, ela é uma dessas formas de sobrevivência da televisão e, ao mesmo tempo, é uma forma, é uma reconfiguração da forma de fazer televisão. Então, é um diálogo com as pessoas que estão mais próximas. Então, o nosso diretor-presidente, ele foi muito vanguardista, ele foi bem à frente do tempo ao pensar e fazer, porque muitas são as ideias, mas ter a coragem de fazer isso no mercado brasileiro. E realmente chamou a atenção de todo o Brasil, quando a Rede Meio Norte disse, não, não somos mais filiados de ninguém. E é interessante, porque nós que somos jornalistas, a gente estuda uma teoria, que é a teoria da proximidade, né? Na verdade, do interesse vir também de acordo com aquilo que é mais próximo da gente. A gente poderia dizer que a Meio Norte usou dessa teoria na prática? Exatamente. Quando eu conversei com o Orias, porque ele referenciou uma parte importante, quando eu falo exatamente sobre a regionalização da Rede Meio Norte, ele destaca exatamente essa proximidade. E é interessante, porque a televisão, a regionalização, ela não surge agora, embora as pessoas achem que é um fenômeno recente. Não, ele iniciou no final da década de 70. Em 1978, a RBS, lá no sul do Brasil, começou o processo. Só que, diferente do que a Rede Meio Norte fez, lá eles são ligados a uma emissora de referência, que é a Rede Globo. Certo. A Rede Meio Norte, ela era afiliada, num primeiro momento, a USBT, depois a Bandeirantes, e aí, em 2011, que é o ponto crucial ali de divisão, onde ela passa a iniciar esse projeto com mais intensidade, é onde ela se desgarde da Rede Bandeirantes e inicia um projeto próprio. Eu acredito que ali, naquele ponto, 2011 para cá, foi assim, foi um grande desafio. Por quê? Porque quando você deixa de ser uma afiliada, você precisa criar toda uma estratégia de conteúdo local, próprio, e depois com essa outra proposta, que é de expansão. Porque um dos desafios do livro aí é descobrir se a Rede Meio Norte está conseguindo produzir aquilo que ela se propôs desde o começo, que é a regionalização. Tem imagens aí, Karine, da Rede Meio Norte, dos apresentadores, dos programas, porque também a gente vê, né? Ao longo desses anos, para se cumprir esse projeto, uma evolução da comunicação também, não verbal, né? Do visual, dos cenários, além dos âncoras, que são verdadeiras referências sociais na nossa região. Exatamente. E o processo de regionalização, Raquel, ele se dá de duas formas. Pelo menos, até o momento, é claro que ele é muito maior, mas duas coisas ficam muito claras quando se vai trabalhar a regionalização. E aí eu me refiro ao empresário. Eu quero citar aqui o desafio que é para o empresário Paulo Guimarães e toda a sua equipe promover isso. Vamos lá, primeiro é a regionalização da mídia. O que é a regionalização da mídia? É a expansão da estrutura televisiva para os lugares onde ela quer estar. Então, São Luís, Parnaíba, Ceará, Roraima, enfim. Esse é o grande desafio. Levar a estrutura também para os lugares. Ou fazer as parcerias devidas para que a estrutura esteja lá. Fazer os investimentos devidos. Exatamente. De aparatos tecnológicos, né, gente? Porque... Sim. E aí a gente vê... Esse é um dos processos. Um dos processos. O outro processo é a regionalização na mídia. Que é fazer com que essas regiões onde a emissora está instalada... Sim. Apareça na tela. Esse é outro grande desafio que eu acho que ele ainda é um processo. Sim. Diariamente eu acho que vocês se desafiam aqui em tentar prestigiar cada lugar onde a Rede Meio Norte está presente. É verdade. Porque esse aí é o grande... É o outro passo que a emissora tem que dar. Tem um teórico que é o Rogério Base. Ele destaca, para que a regionalização seja um sucesso... Sim. Ele destaca pelo menos quatro coisas. Primeiro, se a senhorear do território, ou seja, a regionalização da mídia está no território. Qual é o território? Porque o regional, ele muda de acordo com o interesse do veículo de comunicação. É verdade. Se a gente olhar para o estado do Piauí, nós temos aqui, vou citar a concorrente aqui, que é a Clube, por exemplo. A Clube, por ser ligada à Rede Globo... Sim, tem os seus interesses. Ela tem um interesse no Piauí. Sim. Porque a regionalização que é levada à avante pela Rede Globo é estadual. A Meio Norte é diferente. A Rede Meio Norte é interestadual. Olha só o tamanho do desafio. Olha aí, a proporção também. Porque ela está aqui, está no Maranhão, está em outros estados. E essa regionalização interestadual, ela acaba provocando, no aspecto empresarial, esse desafio de levar infraestrutura, profissionais... Pronto, o primeiro ponto é levar, ser assenhoriado do território, estar no território. Sim. Depois, se relacionar com o território. É o segundo ponto importante. E aí é onde a gente vê, né, um misto também, né, do que é o interesse local, do que é o interesse regional, mas com uma linguagem que... Nossa diretoria sempre bate muito na tecla, que é uma linguagem nacional e mundial. Então, você vê que as pessoas passam a se identificar também e a consumir, né, os produtos da Meio Norte de diversas formas. Às vezes, se identifica mais com o nosso programa matinal. Exatamente. Às vezes, se identifica mais com uma transmissão ao vivo de um evento grandiosíssimo, como uma micarina. E ali você vê a diversidade de conteúdos da Rede Meio Norte, que pode chegar a essa pulverização, de gerar também esse interesse de diversas formas, né, de diversos produtos. Isso aqui, a gente tem aí o Yeltson, agora o Erlan Bastos, nessa nova temporada que vem, né, já com uma linguagem, uma relação direta da internet, com a televisão, com o público de forma nacional. E a própria... e por ele vir de outro estado, eu acho que isso aí acaba trazendo essa proximidade. É verdade, criando essa aproximação e até ajudando no processo de regionalização. Muito bom. Porque as figuras dos apresentadores, elas são fundamentais nesse processo aí, porque a pessoa, ela se identifica com o apresentador também. Também, isso é muito legal. E aqui a gente vê... A forma de falar do apresentador tem uma empatia com quem está lá em casa, por exemplo. Então, a escolha dos profissionais pelo veículo de comunicação, ele também é importante nesse processo de regionalização. E olha só, que a gente vê, né, você compilou tudo mesmo, vários programas, muitos... Que assim, metade é análise, metade é transcrição também, né, quase metade é transcrição. Muito interessante. Então, você, se você quer... você tá... eu tô falando aqui do programa, você pode conferir se eu realmente tô falando sobre... sobre lá no final, porque eu fiz a transcrição do... Inclusive, né, Julimar, vamos ver aqui uma imagem sua? Ó, coloca ele aí na tela, no MN Repórter, fazendo muitas reportagens também. Fui produtor e repórter do MN Repórter, junto com o Pedro Borges e a Kátia, que eram os apresentadores, a Kátia Pedro Borges. Olha aí, que maravilha. E como a gente fica feliz de ver também, né, esse crescimento, essa oportunidade que o grupo entende de valorizar a Pratas da Casa. Isso é que eu acho que também é mais sensacional aqui. Poderia se trazer pessoas também de outros lugares pra se fazer essa comunicação, mas eles escolhem realmente valorizar o que é feito aqui, valorizar a Prata da Casa, valorizar o Piauiense. Isso é sensacional, vejo minha história. Comecei aqui, nunca saí daqui. Comecei aqui, tinha 18 anos, ia fazer 19 anos. Você vai se aprimorando a cada dia, né? E aí, o Julimar aqui, você vê, ó, do nosso cast, trabalhou conosco durante muito tempo, e aí agora lançando esse livro sobre a regionalização da Rede Meio Norte. Tá autografado o meu? Tá, tá aí já. Deixa eu ver aqui, ó, para Raquel Dias. Você faz parte dessa história, que tem um pouco do processo da regionalização midiática da Rede Meio Norte. Amei, amei. E como que faz pra adquirir o livro também, quem se interessou, hein? Pois é, o livro físico, ele só pode, a pessoa só pode adquirir comigo, né? Então tá aí o Instagram. 9905-0529, ou no Instagram tem lá o contato também, você pode adquirir pela Amazon, tem o link da Amazon também. Coloca na tela o Instagram dele. Você pode ler pelo Kindle também. Porque, olha, vou falar aqui uma coisa para você. Você que é estudante de jornalismo, você que é jornalista, você que trabalha com comunicação, você que trabalha com redes sociais também, né? Você que já é dessa nova geração, a gente precisa entender a nossa história para que a gente venha a viver também o nosso futuro. Não existe futuro sem passado. Então, e presente, né? Que isso também fala da nossa história presente. Então, adquira, gente. Vale sim a leitura, vale a pesquisa, vale a consulta. Tá aí o link também direto, que você pode clicar para você também garantir o livro. Coloca o arroba aí, porque aí o pessoal pode tirar foto da tela e também já garantir o livro. Julimar Silva. Repórter Jota. Repórter Jota. Aí você clica lá e eu já quero a nossa foto que você botar também lá no Instagram. Tem foto ali com o Silas, tem foto ali com a Núbia, nossa diretora comercial. Vou colocar. Mas eu quero uma foto também com o Julimar. Viu, Julimar? Um beijo, sucesso e parabéns. Muito obrigado. E assim, quero só parabenizar a Rede Meio Norte por estar desenvolvendo esse projeto tão importante, porque esse é o passo seguinte que a televisão está dando aí pelo Brasil afora, que é a regionalização. Inclusive, né? Muitas das TVs nacionais vêm aqui estudar meio norte. O que acontece no Piauí que é diferente dos outros estados? As outras emissoras estão... Muitas. Globo, Record, todas, na verdade. Estão buscando cada vez mais um espaço para colocar na tela aquilo que está próximo. Por isso que quem é ligado a uma rede nacional, ele está todo dia lutando por mais espaço na grade, porque ele sabe, para ser competitivo hoje, você também tem que estar mostrando quem está perto. E a Meio Norte saiu na frente, né, gente? Coisa maravilhosa. Beijo para você. Muito obrigado. Adorei o bate-papo. E aí, você também pode adquirir o livro, tá bom?